Fala galera, beleza? Pedro na área e hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de Minecraft no Xbox 360 Eu já trouxe aqui um Xbox 360 no canal, eu gravei um vídeo de Joyride E hoje eu vou trazer aqui Minecraft, beleza? Eu quero mostrar pra vocês como fazer essa plantação semi-automática aqui Ela funciona assim, tá aqui todas as cenouras que eu plantei Eu vou puxar essa alavanca As cenouras vão ser quebradas E todas vão vir pra esse baú aqui É que esse baú eu já tinha feito alguns testes, então eu já tava com algumas cenouras Mas essas cenouras continuam vindo aqui mesmo assim, beleza? Hoje eu vou ensinar a fazer esse sistema aqui pra vocês, beleza? Então, vamos que vamos, né? Vamos lá Vamos aqui pra essa área aqui, pra melhor, né? Então vamos lá Vocês vão precisar pra esse sistema um bloco Qualquer bloco é a sua escolha Eu vou pegar o Polish on the side Porque eu acho que é um bloco que eu acho bonito Vão precisar de repetidor de headstone Headstone Um stick piston Pistão grudento, aderente, qualquer coisa assim E por enquanto é só isso mesmo Se vocês quiserem, vocês já podem pegar também o balde dado Vamos lá, basicamente vai funcionar assim Então eu vou pegar aqui Vou cavar dois blocos pra baixo Vocês podem cavar aqui A largura que vocês quiserem Eu vou cavar cinco blocos aqui Se vocês quiserem, vocês podem cavar seis, sete Mas eu vou deixar cinco blocos aqui Porque eu acho melhor, não sei Se vocês quiserem, como eu disse, vocês podem fazer mais Mas aí, depois de acabar dois blocos de altura Vocês vão colocar os pistões aqui embaixo Vamos colocar o bloco que vocês fizeram aqui Também, beleza? Aqui a gente já vai partir pro sistema, beleza? Vocês vão vir aqui embaixo, ó Vocês podem abrir um espaço aqui, ó Abri um espaço aqui Eu vou abrir um espaço relativamente grande Beleza, abri o espaço Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão colocar aqui, ó Intercalando redstone e repetidor Assim, ó Beleza? Aí, intercalou redstone e repetidor Isso tudo ligado no pistão, beleza, galera? Vocês vão ligar aqui, ó Tudo no redstone Desculpa Tudo no redstone E vão subir essa redstone aqui Passar aqui pro lado, assim, pra frente Beleza? É Aí, galera Eu vou dar uma dica pra vocês Vocês vão vir aqui atrás dos pistões Nessa fileira de blocos Aqui, vocês vão contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Então, vocês vão colocar aqui Aqui, galera Na verdade, é só uma demarcação Pra vocês colocarem, ó Nessa área aqui toda, assim, ó Quer dizer, não aqui do lado, galera Desculpa Não aqui do lado Mas dentro dessa área toda aqui, ó Até aqui, mais ou menos, ó Vocês vão contar aqui, então Como eu disse Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Vocês vão É Atrás do oito Vocês vão carar tudo isso aqui, ó É Na frente do policy on the site Do bloco, na verdade Que você escolheu E atrás do oito Aqui nesse oito A gente vai fazer o sistema de coleta, beleza? É Mas é só uma 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 demarcação mesmo Aqui vocês vão pegar a alavanca Pode colocar aqui, ó Se vocês quiserem Vocês podem colocar também Um repetidor Pra ele expandir aqui o O Sinal, né De redstone Beleza? Aí, ó Eu já recomendo Vocês já fazendo isso aqui, ó Você chega aqui, ó Nesses blocos aqui, ó Quebra e coloca água, beleza? Porque senão A terra não vai ficar arada Ah, galera Se começar a travar um pouquinho É normal, beleza, galera? Fiquem tranquilos Vocês fazem isso dos dois lados, ó A terra vai começar a ficar úmida Essa terra A terra quando ela fica seca A terra arada Quando ela fica seca Ela não fica arada Ela vira terra normal Então Vocês deixam assim Pra ficar úmida, beleza? Aí É Vamos fazer aqui agora Nossa, comece Vamos fazer aqui A parte da água Então vocês vão Passar aqui em cima No bloco Colocar aqui, ó É Assim Atrás, né Vocês podem colocar É Só Só passa aqui atrás Mais fácil Só passa aqui atrás Assim Coloca aqui Beleza E aí Você já Já deixa ativado Aqui, ó O Sistema Aqui, galera Eu tampei Não era pra ter tampado Pronto Não tampa aqui, tá, galera? Perdão Esqueci disso Já deixa ativado Sistema ali, ó Tá vendo que Aquela Os pistões Eles vão subir Eles são desativados Se você ativa Eles vão subir Então Já deixa assim Porque vocês colocam aqui A água Beleza Colocou a água Tranquilo Parte do sistema Já tá pronta Agora você Pode fechar Aqui assim, ó É Fecha tudo aqui assim Até o oitavo bloco Mais ou menos Isso mesmo Até o oitavo bloco Beleza E aqui Basicamente O sistema tá pronto Agora a gente vai Pra parte de coleta Vocês vão pegar Um funil E O baú Beleza Vocês vão pegar Vamos colocar o baú Aqui, ó Nessa fileira Aqui, ó Na linha da alavanca Vamos colocar aqui Aí vocês quebram Tudo aqui assim, ó Vem Aqui Agacha Coloca dois funis Mirados no baú E o resto Vocês agacham E vem colocando Um ligado no outro Porque aí Qualquer item Que vier pra cá Por exemplo Se vier preço funil Vai mandar preço funil Que vai mandar preço funil Que vai mandar preço funil Que vai mandar pro baú Entendeu? Então É Esse aqui é o sistema de coleta Basicamente É Aí agora É Pra você Evitar Que os itens É Caiam Aqui pra frente Vocês vem Vocês agacham aqui no baú Coloca aqui, ó Coloca tudo Alçapão E sobe Beleza É Outra coisa também É bom vocês passarem Um bloco aqui do lado Por quê? Porque, galera Às vezes Aquele item, né Por exemplo Uma cenoura Daquela Que eu mostrei Pode sair pros lados E aqui, galera Já tá tudo pronto Eu vou pegar aqui, ó A cenoura Porque eu gosto de usar cenoura Por exemplo Bonimil Se você não tiver Bonimil Não tem problemas, tá? Então eu vou plantar tudo aqui, galera E agora A partir daqui O sistema já tá pronto Beleza, galera? Essa plantação Semi-automática Já tá pronta Vou crescer tudo Se você não tiver Bonimil Vamos supor que você tá No seu mundo de sobrevivência Se você não tem Bonimil Espera crescer Aí sim você utiliza Mas funciona, tá, galera? Funciona Enfim Eu até mostrei já Naquele Outro sistema Ali Eu já mostrei Pra vocês Então, galera Vamos lá, ó Fechar aqui E Já era Agora Todas as cenouras vão vir Vão cair nos funis Você fecha ali E as cenouras vão parar aqui no baú Então É basicamente Essa é a plantação É simples Beleza? É simples Não demora muito pra fazer E funciona Beleza? Funcional Semi-automática Você pode fazer aqui Uma Entração Tipo Você pode tampar aqui o sistema Assim, ó Da forma que eu tampei Aqui, ó Vocês veem? Vocês tampam assim o sistema Pra não dar Pra não ficar aparente, né? Vai que alguém chega aqui De, sei lá Tá com uma água Destrói o sistema Ou Destrói o sistema na mão mesmo Então Você tampa aqui Você pode tampar assim Igual eu fiz aqui E tal Mas É isso aí, galera Basicamente Eu acabei tirando aqui A alavanca Então ele Soltou a água Beleza? Mas é isso aí Basicamente é isso Beleza? É Esse é o sistema E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deixa o seu like Se vocês quiserem mais vídeos De Minecraft Aqui no Microsoft 360 Fala aí E desculpa Eu não ter postado vídeo Por Meses É porque Eu Às vezes Eu esqueço de postar Às vezes Eu Eu tô jogando Então eu nem Lembro De postar vídeo E eu também Às vezes Eu tô muito ocupado Às vezes Eu tenho missão Para fazer Vou andar de bicicleta Às vezes Então Eu acabei Não postando vídeo Por meses Então é isso Basicamente Eu também Tava meio Sem ideia de conteúdo Beleza? Tava meio Sem ideia de conteúdo Para gravar Então eu acabei Que eu não postei vídeos Mas Eu vou tentar Voltar Voltar a postar vídeos Aqui no canal Beleza? Se vocês quiserem Que eu grave Beat Life Inclusive Esqueci de falar Para vocês Beat Life Foi um jogo Que mais Bombou Aqui no canal Tem mais de 700 visualizações Muito obrigado Mesmo A todo esse apoio Beleza? Se vocês quiserem Que eu traga Mais vídeos De Beat Life Me falem Beleza? Eu vou gravar Mais vídeos De Beat Life Para vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Já deixa o seu like Como eu disse Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todo vídeo novo Que eu postar Falou!